Olá, amigos do Autoteste, sou Evandro Filho. Hoje estamos avaliando o Renault Captur 2022, na versão topo de linha, que chama Iconic, que custa a partir de R$ 140 mil. A dianteira aqui do novo Captur 2022, a gente vê a grade, né? Recebeu vários elementos aqui em cromado, né? A gente vê que tem vários detalhes cromados. Logotipo Renault bem ao centro aqui, destacando bem na frente do carro, né? Bem grande. Uma câmera aqui a gente vê logo embaixo, aqui dianteira. Os para-choques aqui em detalhes cinzas, também na saia. Farol de milha aqui, em volta dele tem a assinatura de luz diurna, né? Um C aqui, fica bem bacana em volta dele. Os faróis aqui tem conjunto Full LED, fica bem bacana, um conjunto muito bom aí, com a claridade, luminosidade bem grande dele, né? Passando aqui para a lateral do modelo, tem também sensores de assinamento, a gente vê detalhes também no para-choque. O para-lama com essa parte em borracha, né? Em plástico aqui, seguindo pela lateral. Cromado também, a gente vê. As rodas, né? O aro, é aro 17 nesse modelo. Pneu 215, perfil 60, né? Bem legal, a gente vê que enche bem a roda aqui do modelo. Fica muito legal aqui a gente olhando na lateral do carro, o conjunto do carro, né? O espelhinho aqui tem repetidor de seta aqui na lateral. E com uma câmera também, que facilita na hora de estacionar tudo. Depois a gente mostra lá dentro o detalhe que tem as câmeras nos retrovisores também. Seguindo a lateral aqui ainda, a gente vê o teto, ele é preto, né? É biton, né? A gente vê que tem a pintura do carro, né? E tem o teto todo preto nesse detalhe que dá um conjunto muito bacana no carro, né? Tanque de combustível também é desse lado. Capacidade é de 50 litros nesse modelo. O novo Captur é equipado com o motor 1.3 Turbo Flex, né? O novo motor, novo propulsor para esse modelo, que foi desenvolvido junto com a Mercedes-Benz, né? Com a montadora alemã, que utiliza em vários modelos dela. É um motor moderno, né? Que gera 170 cavalos e desenvolve um torque de 27,5 kg. Aliás, muito interessante para o modelo e o torque aparece logo em baixa rotação. A gente já percebe isso, que acaba dando uma boa potência logo no início, né? Do modelo na cidade, na utilização na cidade. Em termos de consumo de combustível, por se tratar de um motor bem potente, né? Um dos mais aí potentes até do segmento. Ele fez em nossos testes, né? Com álcool, com etanol. Ele fez em torno de 6 km por litro na cidade. E de 8 km por litro na estrada. E com gasolina, o modelo fez em torno de 8,5 km por litro na cidade. E chegou a fazer em torno de 10,5 km na estrada com gasolina. Na traseira aqui, a gente vê que tem poucas alterações, né? Em relação ao modelo anterior. Aqui, não tem... Aqui onde tinha um aplique aqui, que era todo cromado, né? A gente vê que agora é capture em cromado. Essa alteração. O para-choque teve uma alteração também. Tem esse filete agora cromado. Tem o cinza aqui, a parte aqui, né? Da saída aqui, legal, aqui na saia. Tem a câmera de ré também aqui. Ao lado da onde abre, né? Tem uma câmera de ré que também faz o conjunto de câmeras. Uma coisa que esse carro tem e continua ainda oferecendo é o estepe com acesso por baixo do carro. Ele não é pelo interior do porta-mala. Isso acaba, às vezes, dificultando o uso, tirar, calibrar o pneu toda hora. Então, poderia ser para dentro do porta-mala, né? Quando é a maioria dos modelos, né? Que são oferecidos dessa maneira. Agora, abrindo o porta-malas. Ele oferece 437 litros de capacidade. Uma boa capacidade aí. Os bancos também podem rebater 2 e 1, né? A gente vê lá que é 2 e 1 que rebate. Ele tem um bom conjunto aqui e dá para bastante bagagem até, né? Ele está, vamos dizer assim, um pouco da média para cima dos modelos, né? Que ele concorre no mercado. Na traseira aqui, a gente vê o acabamento da porta, né? Ele é todo em plástico, né? Todo rígido, né? Só que tem um pedacinho aqui que ele acaba sendo em couro, né? No encosto do braço aqui na parte. O acesso aqui é fácil ao modelo, né? Não tem grande dificuldade. Vamos entrar aqui. O modelo oferece um bom espaço aqui, né? A gente vê que oferece um bom espaço aqui para os passageiros. Como sempre ofereceu, né? O Captor sempre teve um bom espaço para os passageiros. A gente vê aqui, ó. Porta-objeto atrás do banco do motorista. Do passageiro também. Os bancos, eles são em marrons, né? Não sei se dá para perceber muito no vídeo. Às vezes não tanto. Mas são em marrons com as costuras aqui claras, né? Em branco aqui. Dá um bom... Fica bem legal aqui o requinte interno, né? Do carro, né? A gente vê também Isofix nos bancos. Encoso de cabeça nos três ocupantes. Cinto de três pontos também nos três ocupantes. O do terceiro desce daqui, ó. Mas também tem. Aqui na parte central a gente vê duas USB. Muito importante, né? Para quem hoje em dia carregar equipamentos, tudo. Tem que ter USB. Não tem jeito. O teto do carro a gente vê que é todo escurecido. Todo em preto. Então dá um conjunto aqui de marrom com preto. Né? Fica bem interessante aqui o... A combinação aqui dentro do modelo. Na dianteira, o acabamento da porta recebe já um pouco mais de requinte, né? A gente vê que tem os plásticos, sim. Mas tem o acabamento aqui já na lateral, ó. Todo furadinho, né? A gente vê aqui macio. Também encosto aqui dos braços. Um black piano. Também um cromadinho, né? Um... Aqui na maçaneta. Os controles de vidro. Do também do... Retrovisores elétricos, né? E ele também... Ele... Ele... Caba é dobrável. Ó. A gente vê que tem a teclinha aqui. Ele dobra. Isso é legal também. Quando fecha também, né? No controle. Que na verdade é uma chave. A gente vai mostrar ela. Também ele dobra. Ali no retrovisor, falando em retrovisor, tem também o alerta de ponto cego. Isso muito legal o carro oferece. Dos dois lados aqui, quando tá tendo uma ultrapassagem, ele usa os sensores laterais do carro, que a gente mostrou no para-choque, pra fazer toda essa leitura e alerta se tá passando algum carro e a gente não tá vendo naquele ponto cego. Aqui nos bancos, tem controle... Tem controle não. Tem regulagem de altura, né? E também do encosto aqui atrás, aqui através dessas alavancas. O acabamento também tem essa mistura, né? Mais escuro, com marrom. Tudo mais escuro. Agora entrando aqui no modelo. Ele é bem confortável. O banco é um banco, a gente vê que dá um bom conforto também, né? Ele agarra aqui a pessoa. Ele tem um bom aspecto aqui, né? De segurar aqui a parte das costas aqui. O volante, ele é revestido em couro. Multifuncional. Aqui são os comandos do piloto automático, desse lado. A letra de velocidade. Aqui do rádio, né? Pra ter. Aqui, essa do lado aqui, as duas setinhas. A gente vê lá ao meio, né? Que é digital. Monocromático. Mas ele tem todo o controle do computador de bordo, né? Pressão de pneu. Todas as informações que a gente vai vendo ali. Tem o analógico aqui, né? A parte aqui analógica, que é a rotação. A medidor de tanque de combustível. E a velocidade é ao centro, né? Tá desligado o carro, né? Eu posso dar uma ligadinha aqui, ó. Pra gente ver. Mas ao meio, parece também monocromático digital. Aí a velocidade, né? E o câmbio também que ele marca ali, ó. P, parada, né? Ré, neutro. Aí ele marca também ao lado ali. Ou se a gente colocar também no modo de direção, que for através de troca na marcha, vai mostrar ali, ó. Um ali, tá vendo? Ele começa a mostrar as velocidades. Já falando do câmbio, já que a gente tá falando do câmbio agora, que a gente ligou. O câmbio é um câmbio CVT, né? Automático. Que ele, ele... Na verdade, ele simula oito velocidades, né? O modelo anterior simulava seis velocidades. E esse câmbio oferece oito velocidades. Que é muito legal, porque ele acaba dando uma total diferença e combina muito bem com o motor agora, que tem mais potência. Então, ele acaba combinando muito legal essa coisa de potência, né? Ainda mais na cidade, que troca várias marchas. Então, com oito, ele acaba fazendo um bom conjunto com esse motor. Falando em som, né? Ele também é equipado com o Bose, né? Com o sistema... Esse sistema todo requintado também, essa versão top. Que isso faz uma diferença também. O volante aqui, ele tem regulagem tanto de altura, quanto de profundidade. Então, dá pra se ajustar muito legal aqui, ó. Tranquilo de ajustar. Eu só vou desligar aqui pra gente poder... Pode dar algum ruído na filmagem. Aqui tem regulagem de altura dos faróis, ó. A gente vê aqui. Luminosidade do painel. Né? Tem aqui do lado na tecla. Que é a alavanca de acender os faróis, acendimento. Aqui também é dos... Do para-brisa, né? Limpador de para-brisa também é automático. Farol também é automático, acendimento. Aqui embaixo tem controle do rádio. Né? Aqui a gente vê atrás aqui, tem um controle do rádio aqui. Tanto de volume, quanto de estação. Vindo pro meio aqui, a parte central. Tem um multimídia de oito polegadas. Né? Que é muito legal. Porque ele é fácil a função aqui também, ó. Ele tem todo o espelhamento, rádio, música. Toda a parte. E ele tem uma coisa interessante também. Ele oferece... A parte das câmeras que a gente comentou lá fora. Ele oferece o Sema Multivill. Que a gente aperta aqui essa tecla aqui de uma camerazinha, ó. Ele aparece as quatro câmeras. Né? Na verdade... Eu preciso ligar o carro, senão ele não vai aparecer. As quatro câmeras, ele vai acabar aparecendo aqui pra nós, ó. Então ele aparece a da frente, a de trás, a do lado direito e a do lado esquerdo. Então, separadamente a gente dá pra olhar as quatro câmeras. Esse sistema é interessante, né? Continuando aqui, ele tem o sistema de ar-condicionado. Ele é manual, né? A gente vê que não é digital, né? Tem a marcação aqui da temperatura. Mas a gente roda, né? Pra ligar. Aqui a gente liga da velocidade. Né? Desliga o ar ou liga o ar. Então é todo feito com botões, né? O ar-condicionado. A partir da Start Stop com botão. A gente vê que é com botão. Sistema modo econômico aqui na tecla. Pra desligar controle de estabilidade e tração. Desligar o Start Stop, que é parada, né? Quando se para no semáforo, ele também desliga o carro. E depois ele liga automático. Tem o sensor lá, o barulhinho do sensor de estacionamento, né? E o da câmera que a gente já falou lá. Aqui embaixo tem uma tomadinha 12 volts. Aqui no porta-objeto, ao centro aqui. E em cima aqui no multimídia, tem uma tomadinha USB também aqui no painel, né? A chave que a gente falou, a chave é assim, né? Da Renault já tem outros modelos, já utilizaram essa chave. Então ela é legal que não é aquela canivete, né? É uma chave que é um cartão, né? Como se fosse um cartão que dá pra fácil colocar no bolso. E ela também é presencial também, na abertura também, pra se abrir. Tem porta-objetos aqui, continuando aqui, ainda no meio. Tem um descansa-abraço legal aqui também, um apoio bom aqui, né? Que ele até anda. Tem um porta-objetos aqui ao centro, que é meio fundinho. Deixa eu ver como que abre aqui. Aê, puxando. É legal também. O acabamento aqui do carro, basicamente a gente vê que usa bastante black piano, né? E a combinação preto com marrom, né? Aqui é todo molinho, ó. Todo soft touch aqui, ó. Todo molinho. Que é legal, né? Não fica tão rígido, né? E a gente vê o seguinte. O Duster é o modelo aí que tá... O Duster, né? Que já é o irmão dele, né? Do Captor. Mas o Duster tá já segmentado um pouco mais pra baixo. E o Captor já mais requintado. E a gente vê que o espaço dele, agora com potência, com todas essas coisas tecnológicas que acabou ganhando o carro, ele compete quase que com SUVs, até SUVs médios, né? Ele é um SUV compacto, mas ele acaba competindo até com SUVs médios. Por todas essas características que a gente falou. E o tamanho dele atinge bem próximo de SUVs médios. Então, todas as dimensões dele. E agora com potência, ele acaba atingindo quase que um SUVs médio. Então, ele é com certeza um modelo aí, né? Bem completo e que deve ser avaliado aí na hora da compra que você tá vendo. Se precisa de espaço, porta-mala, ele oferece espaço interno. Agora potência, todas essas dimensões, os tamanhos que a gente falou. Então, deve ser considerado sim esse modelo, né? Ele custa 140 mil, como a gente falou, em torno disso. Então, ele acaba competindo nesse grande mercado aí do SUVs que só cresce no Brasil. Espero que tenham gostado da avaliação de hoje com o Renault Captor, né? Esse SUV que a gente viu que tem bastante atributos aí para competir no mercado. Agora com esse modelo 2022, com essa nova motorização, né? Com mais ítens de segurança, né? Como a gente comentou aí, todos os itens que já são de série, né? E que outros modelos também trazem. Ele oferece quatro airbags, tem controle de estabilidade de tração. Não tem o freio a disco nas quatro rodas, né? Vários modelos já oferece. Mas até que isso não influencia muito na frenagem, que a frenagem é muito boa do modelo. Isso acaba não influenciando. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Autoteste no YouTube, Facebook e Instagram. Obrigado! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.